O que é que o Conan falou de price hold aqui? Vou virar o round enquanto fica nesse break Todo mundo concentrandissimo Tá girando a porra toda ai O colono já foi pra longe da gente Eu to do lado, to no one kick Não, não ta mais do lado, acabou de mudar Você não vê um ícone andando na patela? Não, não vejo Eu to matando todo mundo aqui Concentrado em sobreviver, matando os inimigos Parece que seu boneco atirando aqui Parece que ta parando Por que que eu to com 1.650 só? Ah porque eu tava zerado Dobra de pontos Doce Notou que são generosos nos Cara pontua fácil esse mapa A gente ta pontuando bem Aproveita esse cabum ai Aproveita esse cabum ai Acabou não Esse mapa pontua mais do que o normal Qual é o ícone que vocês estão? No roxinho ainda? Ta no flopper ainda Ta, to indo pra ai A gente tem que achar então Essa parte, essa parada da impressora Véi Pra esse lado aqui só tem o double tap mano Põe gente hein Olha, muito fácil de achar Vou abrir o lado de cá hein O moleque que ta na sala do lado aqui Bom, eu vou pegar o double tap Vem que era E não parece ter nada aqui além disso Tá, eu não entendo não Mas esse double tap é o 1.0, 2.0 Versão final Qual é? É o 2 Ta escrito 2 aqui ó Double tap 2 E a bebida Gostoso Bom, eu vou Pra essa sala aqui Pra gente não ficar junto Nossa a gente ta bem alto agora mano A gente ta bem alto agora Tá, 141 141 Não é Não, então essa sala é limpa Porque os outros dois números são pares Entra ai e procura Entra ai e procura as coisas Eu vou descer aqui véi Abaixo tem muita coisa gente Tem muita coisa embaixo É, a gente ta muito alto A gente ta muito alto Mas essa sala aqui é limpa E agora? Que a gente vai fazer véi? Qual a estratégia? A gente tem que ter estratégia Ah, eu preciso comprar o double tap Vocês podem ir procurando uma sala mano Eu to procurando coisa pelo mapa Vou fazer mais ponto Vê se eu acho a peça que precisa pra imprimir lá Vê se eu acho que é botão Tá, então Dois caras tem Olha só Eu tenho, não é possível que eu vou morrer Pelo amor de deus Eu tenho uma CR Juggernaug Double tap Com peca punch Porra Vou caçar coisa do mapa Eu tenho uma RPK E uma HK21 Depois cê me Depois cê me acha Vê se vocês conseguem achar as peças ai Que tão precisando mano Eu to na caixa de novo Eu tenho 2000 Acho que eu vou tentar descer alguma coisa 099 Eu to com a sala do bolinho aqui Não tem nada Como é que cê ta na minha sala? Ah ta Eu to descendo mais Tá, eu abro Eu não tenho ponto é 6.5.8 Essa aqui... Tudo para ó Essa aqui é limpa Isso é o 7 Exato Debaixo tem umas coisa louca lá vamos descer mais uma Tem... Deadshot... Ó, tudo par. Pode descer. Achei o botão vermelho. Botão vermelho já tinha achado. A gente tem algo de interagir com ele aí. Eu tô achando que a gente vai ter que imprimir alguma coisa aí lá. 859, Hash. Não, não tem. 859... É, 859 é primo. Bom, então eu vou ficar nessa sala aqui. É, essa sala aqui é boa. Não tem nada no botão vermelho ainda. É, eu tô achando que a gente vai ter que imprimir a parada lá. Sete, nós vamos tentar de dois numa sala só. Eu preferi ficar sozinho. Ah, você quer que eu faça o quê? Ficasse na outra sala lá. Bom que dá pra pegar as cabeças deles saindo, né? Ah, o spawn desse mapa é muito lento. Essa é a parada. Aí, se tem um Max Lemo aqui. Peraí. Pegar. Pode pegar ainda não. Calma aí. Aguenta pegar o mapa no final. Não, foi eu que peguei. Nasceu em cima de mim. Não, é. Nasceu em cima de mim. Porra! Ah, esse era o meu, porra. Para todos, comandos! Pode ser apenas uma das amigas? Nossa, aqui ta easy Ah, ta bem fácil Esse mapa é fácil, é porque aquele dia a gente não conseguiu pegar a arma A gente se jogou Você ficou brincando de portal, tá ligado Mas o mapa parece difícil não Ué, mas o portal foi tão divertido E eu ganho um monte de pontos de vocês, vocês viram Ganho não, você só atirou da gente Não, não, eu ganhei Eu ganhei 1500 pontos Você roubou da gente então Roubei, roubei o ponto de vocês WTF, como é que você fez isso? Não sei Geralmente quando a gente morre a gente perde pontos só Não, não é aquele dia, não é agora não Não, não, foi agora, foi agora Ah não, não foi agora não Tá maluco? Eu comprei o port, velho Você tá segurando o spawn aí? Aqui acabou Acabou Acabou, 3 minutos Paga um pouquinho agora, seu set Agora eu vou me mover Paga o jantar MP5 de novo 459, não é primo 261 Não é primo 383 906 Não, isso aqui é tudo primo Bora daqui Mano, tá escrito na tua tela Press and hold Enter to To start house Porque ele é o host, porra Ah, só o host que faz Eu tô na sala do monique Agora Mano, todas as salas que eu tô entrando estão vazias Olha pros tetos das salas Essas paradas, paredes Não olha só o chão Eu encontrei uma quina Sala branca Ih, eu achei uma coisa aqui Caralho É o deadshot Ah, fecharam minha porta Porra Ela fica a saldia duas vezes Ah, voltei pra sala da 3D printer, mano Porra, eu tô no cubo mais baixo dos mais baixos Céu, tá fazendo barulho essa impressora, hein 191 hash 191 191 é primo Então 859 859 é primo também Puta que pariu, eu tô em duas salas fodidas Mano, mas você só tá passeando Vai se preocupar com isso agora não Eu tô procurando Márcio, é nóis Então, mas se preocupa com o número primo na sala que você for ficar Eu quero ficar Eu queria ficar numa daquelas duas ali Pô, você tem um minuto e porrada É isso que eu tô falando Você vai ficar parado ali já Não, você não abriu aí não, né Filho da puta Não Essa aqui é segura, Jeff 688 Não sei se eu fico na sala da 3D printer Bom, eu queria ficar na do botão, né Mas nego Não achou ainda o que tem que imprimir na impressora, então Abri três portas aqui em volta da 3D printer Mas não me decidi 1, 2, 3, 5, 6, 1 9, 2, 3, não é 5, 6, 1, não é 413 Bem, não é São três números ímpares e nenhum é Eu vou ficar na 3D printer por enquanto Estão prontos? É, eu tô pronto por enquanto Vai ficar isso, Seth? Tô Não tem pra onde ir mesmo Começou 13 já, hein O que eu vi lá no tópico lá Muita gente bateu o mapa no round 11 Ó, já tô com Bateu, quer dizer, morreu Não, não Acho a saída mesmo Ah Porra E os caras Os caras O mais longo que foi Foi o 16, né A gente tá no meio termo, gente É, tipo, lá no tópico Tá lá Que o cara que Foi o round mais alto E terminou o mapa Foi o 16 Mas isso foi As pessoas, né Que passaram Essa informação Pro cara, né Ó A gente tem um sede que jogou E não falou nada Ah, mano Com o Vulture Raid Eu não vejo Como muito difícil Sobreviver nesse mapa, não Porque a gente pode ir pra caixa Pode se armar bem E tal, então Não acho que esse mapa Vai ser difícil, não O espaço pra círculo É muito tranquilo Apesar de ter spawn no chão É sempre no mesmo lugar Acho que a sobrevivência É mais difícil, não Acho Vai se achar saída Cês tão olhando as paredes Os tetos As paradas Tem alguma peça Alguma coisa Porra, peça Eu não tô procurando, não E a peça Não deve aparecer No nosso Vulture Raid, né Ah, dificilmente, né Preciso de uma segunda arma boa Mano Toco a Sniper com o P.E.K.A.P.A.N.T. Caralho A fuck Os vumbi invisível Mano Preciso de um Max Ah, eu vou Eu vou sair daqui Procurar a saída Mano, eu não entendi Apareceu uma mensagem aqui Que acabou que eu não li direito Porque eu não li inteiro E ela Quando eu vi que tinha uma mensagem E ela pagou Eu tô no teto, hein Apareceu uma mensagem falando Use seus perks E você vai ter mais perks Slots Por isso que eu não entendi direito Como assim Use os perks 6, 0, 6 Alguém consegue comprar Quatro perks aí Eu consigo Então, quando comprar os quatro Me diz que mensagem Que vai aparecer na tua tela aí Caralho, achei A porra do lateral De novo, velho Bom, eu vou ter que ficar Nessa sala aqui 0, 27 27 é não, né Não 9, 39 9, 39 9, 39 também não Pô, alguém abriu Tá, então tô beleza Tech 5, 1 é Acho que você entrou Na sala que eu tava saindo 7, não é Você tava numa sala Que tinha uma MPL É isso? Devia ter Eu cheguei Na que tem o O choque Ah, então você tá do meu lado Tá aqui Caralho, de novo Saída Ué, eu abri uma porta Esse aqui não vai pro lugar nenhum Véi Ah, essa aqui é a 22 Eu cheguei na 222 de novo STG, peguei Olha a caixa Joga, não vi o número Dessa sala, velho Não vou ficar aqui, não Porra, eu tô sem munição 7, vou ficar aqui mesmo Ah, vou comprar essa Pega essa MPL aí, é 9, 69 3, 2, 7 Caríssima essa MPL Que isso, hein É tudo um conto É, puta que pariu Porra, eu gastei 3 mil e tal, não? Não Você comprou algum puck, não? Não Você tem quantos punhos? É um Puta que pariu Só tô achando sala-prima, viado Eu queria ir da punta Aqui embaixo Não começa round, não Nossa, chama sniper aqui Não, eu, eu, eu Aqui eu ia subir Era primo Vou ficar embaixo Ó, tá funcionando Os números primos A gente não tá Não tá ficando Sala trap Ah, gente Já ficou em sala de número primo E não aconteceu nada Eu fiquei Ah, eu voltei Sala de número primo E eu fiquei sem perk Você lembra disso? Eu voltei pra uma sala Pra sala onde eu achei a chave O corpo tá aqui no chão Ah, vou abrir mais uma Não, foda-se 4,61 20 segundos É primo 3,7 é primo também Nossa, achei uma sala Com três números primos, viado Cara, essa aí é perigosa Essa aí eu não recomendo Nossa senhora, ela é verde Inclusive Eu não é verde Não, Elf Que por mim pode ir Tem que ir abrindo Uma hora a gente vai achar alguma coisa Eu não fiz isso Eu pulei dentro da caixa Nossa Nesse momento Da racha? Aham Ah, eu pari É, você se fuliu Tá morto pra sempre? Provavelmente Eu tô... Vocês vão ter como resgatar Ah é, não vai dar tempo de acabar o round Nossa Você caiu aonde? Você não tá aparecendo Já vai Eu tentei subir em cima da caixa Eu ia ficar camperando em cima da caixa Mas você tá vendo a gente? Não Tá expectando? Não, cara Eu ainda tô deitado Agora eu tô expectando É, porque não tá aparecendo nada O ícone de você caído Nossa, eu me joguei em cima da caixa A caixa pegava fogo Responta mais rápido, hein, mano Tá, claro O maluco morreu lá O doente mental Jogou tudo pra gente Acabou meu municionar Duas armas Pelo menos você não tá na nossa sala sozinho É melhor que eu tivesse Que eu fazia um círculo infinito E daí podia ficar dando facadinha Mas eu e o Sosset aqui, ó Beleza, você é morrer No round 14 Não, aqui é perigosíssimo Eu jogar o Sosset O X-Zumi na cara Ah, você deu Nossa, quase que eu morro Obrigado Viu, essa era a minha tática Ficar fazendo o círculo Até vir o Stakieb Beleza, você não tem ideia Quanto socado você vai ter que dar Pra matar um Zumbi nesse round No Stakieb, ô burro Até você pegar o Stakieb Como é que você pegar o Stakieb Se não matar o Zumbi? Olha o Stakieb Não, vocês iam pegar o Stakieb pra mim Porra, é isso que eu tô falando Nossa, eu tô muito fodido Não, você pode ter que 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 ter Obrigado.